Muito bem, fazendo mudanças, Romanos 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Pai Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, não aceite o mundo, os padrões do mundo Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Que esta palavra vos conforte, vos console, e como ela é útil, engrandeça a sua vida, e te fortaleça, em nome de Jesus Vamos orar a Deus Senhor Jesus Cristo, eu quero continuar expressando o meu amor por Ti, Jesus Quero engrandecerte, porque Tu me amaste primeiro, Tu me amaste quando na minha carne, eu era um inimigo Teu Era como um filho da ira, muito mais agora, tendo sido reconciliado Senhor, Tu mostras o Teu amor para comigo, para com a Tua igreja, para com o Teu povo Senhor fala-nos esta noite, instrui-nos, capacita-nos, educa-nos, faz com que nos tornemos capazes de ter bons frutos na Tua obra Por causa do ensino da palavra, e que através deste ensino, o nosso testemunho lá fora, seja um testemunho de sal, de luz e de vida transformada Em nome do Senhor, e todo o povo de Deus, diga amém Obrigado Bispo Amaro Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhos em Cristo, aqueles que são selo do meu apostolado Meus amados irmãos, eu respeito muito, este momento, quando eu pego no microfone da igreja Eu respeito muito, porque irmãos, vocês que me acompanham, vocês que estão recentes na igreja, sabem Que eu não prego um meio evangelho, mas eu prego um evangelho cheio da graça de Deus Eu prego um evangelho carregado da verdade de Deus Esta é a minha missão E eu respeito esta hora, porque eu sei Que é desta palavra, desta voz, que emana deste microfone A voz do Espírito pelos meus lábios Que vidas são transformadas O que é que disse João 1,17? Diz assim A lei foi dada por intermédio de Moisés Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Então, quando uma pessoa quer viver a verdade de Deus Sabe que o caminho é a graça E uma vez que você aprende a graça Você conheceu a verdade A Bíblia diz que quando você conhece a verdade, a verdade te libera Portanto, a nossa mensagem não é um quase cristianismo Esta igreja não altera as verdades de Jesus Só Jesus tem autoridade sobre as suas escrituras Ele é a água viva Que sacia a sede para sempre Lembre-se, domingo eu falei que a sede é um tipo de desespero É um anseio por Deus É como águas em terras desertas Então, todo ser humano está sedento de Deus E nós sabemos que só a água de Jesus Só a palavra pode descedentar Só em Jesus Nós encontramos um amor mais forte do que a morte Só em Jesus Cristo Então, meus amados Eu quero hoje, conforme sempre faço Ser absolutamente transparente Real Ser ao nível que me permite o Espírito Santo Boca de Deus Para ajudar a gerar mudanças na vida do povo do Senhor Você sabe, todos nós temos altos e baixos na vida Todos nós temos dias bons, dias maus Todos nós temos hábitos que às vezes nos entristecem Situações que precisam de ser mudados E todos nós precisamos de recuperação De transformação, de reestruturação Especialmente depois de 11 meses de batalha De um ano Está chegando aí o final de ano 2015 se avizinha E claro, que você sabe que se tiver um novo começo Um reinício, uma recuperação Você terminará o ano bem E começará um ano novo Realmente novo Então, hoje nós estamos falando sobre mudanças de vida E eu quero lhe dizer que Precisamos de uma dose muito grande de humildade Para mudar Ninguém muda ninguém se não tiver uma dose muito grande de humildade Da pessoa fazer um auto-exame, uma auto-crítica e dizer Não, eu preciso de mudar Você sabe, às vezes são sentimentos errados Às vezes são pensamentos totalmente equivocados Às vezes é até um problema de caráter Então a igreja Tem o seu papel de instruir as pessoas Promover essas mudanças Paulo diz em Romanos 12,2 Ele diz Não vos conformeis com este século Paulo disse Não aceito o padrão do mundo O padrão do mundo É totalmente contrário ao padrão de Deus Quantas pessoas agora, neste final de anos Ah, já que as coisas estão mal Então que estejam E a pessoa vai para a bebida Para a droga Para o cartomante Para o quiromante Para os búzios Para a cigana A pessoa tem tipos de comportamentos Totalmente contrários a Deus Então a Bíblia diz Não vos conformeis com este século Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Então significa que se eu quero na minha vida O que é bom, perfeito e agradável de Deus Duas coisas tem que acontecer Primeiro Eu tenho que dar um chega para lá No pensamento e no modelo do mundo Eu tenho que cortar da minha vida Eu tenho que extirpar da minha vida Paulo diz Não te conformes Este mundo é louco Este mundo é pecaminoso Este mundo está de ponta cabeça Este mundo não sabe para onde adir Este mundo não tem direção Este mundo não tem bússola Paulo disse Não te conformes com ele E ele diz agora Mas Transforma-te Transformai-vos Pela renovação da mente Então Paulo está propondo à igreja esta noite Mudanças Transformação Especialmente Deixo-lhe falar com muito carinho Porque Você sabe Houve uma hora No meu ministério Alguns anos atrás Que eu fui fazer Além dos estudos normais Que eu sempre fiz na minha vida Eu fui estudar psicanálise Fui defender teses Que eu queria entender Algumas Algumas posturas equivocadas Que as vezes as pessoas tem Que geram tanto sofrimento É a mulher no marido É o marido na mulher São os pais nos filhos E eu encontrei Alguns exemplos Que eu quero passar esta noite Com muito carinho Com muito respeito Que eu chamaria Dos defeitos de caráter Você sabe Nós somos o resultado Da nossa parte biológica A nossa carne A nossa parte sociológica A nossa relações com pessoas E a nossa parte teológica A vida espiritual Muitas pessoas herdam Nos seus cromossomos Herdam de seus pais Herdam de herança familiar Certas fraquezas Eu me recordo de ter Ao longo desses 35 anos e meio De pastor Ajudado muita gente Assim Apóstolo Eu cheguei aqui a igreja Eu era um alcoólatra Mas papai também foi alcoólatra Vovô Morreu de alcoolismo A história da minha família toda O meu bisavô teve cirrose Caiu no meio da rua e morreu Amado Isso são heranças Biológicas Mas as vezes Há uma herança De problemas emocionais Eu sabe As vezes você vê um perfil De uma pessoa Com problemas emocionais Com problemas emocionais Predisposição Para viver problemas Por causa de temperamentos difíceis Você já não ouviu dizer Flandetal tem um temperamento difícil Mas o pai dele também era assim O avô dele bateu Deu tiro Deu tiro Não sei o que Você sabe São heranças Temperamentos difíceis Tendências Para dependências Por exemplo Álcool Drogas Dependências químicas Hábitos Que as vezes São padrões Familiares Caráter Estou lhe falando Estou lhe falando aqui De questões Por exemplo De mentira Quantas pessoas Destruíram as suas famílias Por causa de mentira Quando você ouve dizer Flandetal Tem dupla personalidade Isto aqui é dramático Para a vida De um ser humano Então Pedro disse Em 1 Pedro 1.18 Sabendo que não foi Mediante coisas corruptíveis Como o prato e ouro Que fostes resgatados Do vosso fútil procedimento Que vossos pais Vos legaram Quer dizer que as vezes Sem culpa Não é culpa É uma herança biológica Mas nossos pais Nos legam Procedimentos Fúteis Você vê as vezes Um garoto Eu estava vendo Outro dia Na internet Pais Que davam Cerveja Na mamadeira Para o filho É um bebê Sete meses Toc 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 Bebê Tomando-lhe Uma escol direta Descendo redondinho 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 Viu um garoto De sete anos Que era viciado Em cigarro Vocês devem ter visto Isto na internet Cadava umas bafuradas Com sete anos De idade Dependente De cigarro Então Amado Isto é legado Isto é biológico As vezes Isto vem De problemas familiares Mas nós temos também As questões Que nós aprendemos Que eu chamo De herança sociológica Que vêm Para a nossa vida Porque nós testemunhamos No dia a dia Situações E nós vamos Sendo influenciados Você se recorda O que que disse Paulo Em 1 Coríntios 15 33 Não vos enganeis As más conversações Corrompem Corrompem Os bons costumes Eu me recordo Eu me recordo Que na faculdade de direito Que influenciava Através de um professor Universitário E pelo menos Uns 10 Romperam Seus casamentos Porque o professor Entrava na sala E ia Degringolando Todo mundo E falando mal Das mulheres E falando mal Dos casamentos E aquela gente Foi absorvendo Sociológica Não era por um acaso Que ele era O professor de direito Da parte de sociologia Mas era verdade Que ele corrompeu Os bons costumes De muita gente Depois nós também Herdamos As questões Das escolhas Teológicas Você sabe A igreja protestante De maneira geral Tirando as que seguem A igreja da reforma Que fazem parte Da última reforma Protestante Elas herdaram Da igreja romana Muitos tipos De idolatria Ah a igreja Não tem um santinho Maria Ah mas tem um sal Tem um óleo Isso são heranças Teológicas Amado Que vieram Da igreja romana Por gerações Inteiras Que adoram Maria Adoram Aparecida Adoram Fátima Adoram Idos Rosários Escapulários E as igrejas Protestantes Que deveriam ser Chamadas Protestantes Herdaram Tudo isso Dentro das suas igrejas Então Se hoje Há mentiras De falsas religiões Muita gente É enganada E enganam Escravizam Humilham O ser humano Criaram Milhões De pessoas Com hábitos Religiosos Malignos Tem que mudar Então nós podemos Gerar mudanças Do que se herda Biologicamente Portanto dos nossos pais Podemos gerar mudanças Pelo que aprendemos Pela comunhão Com os outros Eu as vezes ouço Pessoas dizendo assim Não É porque eu aprendi Amado O que eu aprendi De bom e perfeito Foi com a Bíblia Sagrada Não dou honras A mais nada O que eu aprendi O que eu sou hoje Eu sou Pela graça De Deus Eu aprendi Com Jesus Eu nunca me deixei Influenciar Pelo mundanismo Nem nos hábitos Sociológicos E muito menos Na minha herança Familiar Senão eu não estaria Aqui esta noite Então Como é que se mudam Estas questões Na vida Muita gente Faz terapia Muita gente Vai para o psiquiatra Muita gente Procura o conselheiro Matrimonial Muita gente Se submete A rituais Ocultistas Correm Para onde Há uma novidade Que a Bíblia Chama do caminho Da perdição E buscar sal Quando alguém Está morrendo de sede Olha o que que disse Em 2 Pedro 2,15 Pedro disse Algo muito interessante Ele disse Abandonando o reto Caminho Se extraviaram Seguindo pelo caminho De Balaão Filho de Beor Que amou O prêmio Da injustiça Recebeu porém O castigo Da sua extradição Saber O mundo animal De carga Falando com voz humana Referou em sensatez Do profeta Esses tais São como fontes Sem água Como névoas Impelidas Pelo temporal Para eles Está reservada A negridão Das trevas Porquanto Porferindo palavras Jantanciosas De vaidade Engodam Com paixões Carnais Por suas libertinagens Aqueles que estavam Prestes a fugir Dos que andam no ego Quer dizer Que as vezes Uma pessoa Está prestes a fugir Do erro Do mundo Entra num lugar Que diz Igreja E ela aprende lá Sobre o demônio Sobre o diabo Sobre o sal Sobre o óleo Estas pessoas Que estavam fugindo Se tornam Pessoas de libertinagem Prometendo-os liberdade Quando eles mesmo São escravos Da corrupção Pois aquele Que é vencido Fica escravo Do vencedor Portanto Se depois Depois de terem Escapado Das contaminações Do mundo Mediante o conhecimento Do Senhor e Salvador Jesus Cristo Se deixam Enredar de novo E são vencidos Tornou-se O último estado Pior do que o primeiro Isto acontece Quando as pessoas Conhecem a graça De Deus E saem Para a lei Elas são vencidas Porque de novo De novo Voltam Para a escravidão Da lei Diz que o último estado Se torna Pior do que o primeiro Pois melhor Eles foram Nunca tivessem conhecido O caminho da justiça Do que após Conhecê-lo Volverem para trás Apartando-se Do santo mandamento Que eles foram Olha o drama De quem se desliga De Cristo Decai da graça De Deus Sai da graça Para a lei Melhor que não Tivessem conhecido A verdade Como eles Aconteceu O que diz Certa dose Verdadeiro O cão Voltou ao seu próprio Vômito E a porca Lavada Voltou a Volver-se No lamassal Isso é dramático Então professor Por que é tão difícil As pessoas mudarem Por que você convive Às vezes Com um casal Brigando dentro De casa Anos e anos Violência verbal Violência física Por que é tão difícil De mudar Porque irmão As coisas que você Desenvolve Desde criança Às vezes não muda De um dia para a noite Há situações Na vida das pessoas Que vêm de longe São essas heranças Familiares Você não ouviu Já pessoas Que dizem Eu sou eu Foi meu pai Que me fez assim Quem quiser Que me faça outro Se achar Que eu sou ruim Eu não mudo Então Muitos confundem Sua identidade Eu nasci assim Eu vou assim Até o fim Tem que me aceitar Como eu sou São pessoas Que tem medo De mudar Sofrem a beça Porque confundem Igreja Igreja Isto é ridículo Por que igreja Eu já fiz terapia Já fiz isso Já tomei aquilo Como é que eu vou mudar Eu já tomei Até santo daime Então isto torna A vida difícil Mas Jesus disse Em João 8, 44 Vós sois do diabo Que é o vosso pai E querido satisfazer Os desejos Ele é homicida Desde o princípio E jamais se firmou Na verdade Porque nele Não há verdade Quando ele profere A mentira Fale do que é próprio Que ele é mentiroso É pai da mentira Então amado Você não pode aceitar O mundo Porque o mundo Tem um pai O pai da mentira Tudo do mundo É mentira Nós temos um pai O pai da verdade O que é que diz Em João 8, 32 Conhecereis A verdade E a verdade Vos O mundo Aprisiona A verdade Mas ele quer saber Quem é esta pessoa Que me liberta Diz o versículo 36 Se pois o filho Vos libertar Amado Pode ter herança De cromossoma Biológico Sociológico Teológico Se o filho Te libertar Verdadeiramente Sereis Livres Livres Verdadeiramente Livres Não precisamos De droga Não precisamos De fumo Não precisamos De remédio De tarja preta Não precisamos De conselhos Do mundo Nós temos aqui Por isso que Paulo disse em Romanos 12, 2 Não vos conformeis Mas transformai-vos Com a renovação Da mente Você sabe São os nossos Pensamentos Que nos dirigem Se você quer mudar A sua vida Você tem que mudar A sua forma De pensar Você não pode Pensar Como o mundo O mundo Não aceita Ser dizimista O mundo Não aceita Cooperar Para a salvação De almas O mundo O mundo Não aceita Vir à igreja O mundo Não aceita A bíblia sagrada O mundo Regente Tem sede Mas cá Está em busca De comer sal Então meu amado Como é que se muda A mente Como é que eu Mudo a mente Porque ele disse Que é transformai-vos Pela renovação Da vossa mente Como é que eu mudo Primeiro lugar Eu tenho que pensar Que para mudar A vida Eu tenho que mudar Um aspecto De cada vez Provérbios 17 24 Diz A sabedoria É o alvo Do inteligente Mas os olhos Do insensato Vagam Pelas extremidades Da terra Extremidades Da terra Quer dizer o que? Em muitas direções Se você quiser mudar Tudo na tua vida Você vai se desencorajar Você vai desistir Um aspecto De cada vez Talvez se fosse Importante Eu lhe dizer Como é que Deus Fez na minha vida Talvez seja Importante O meu testemunho Nesta hora Você sabe A primeira coisa Que Deus trabalhou O primeiro defeito Que Deus trabalhou Na minha vida Há 38 anos Foi nas questões De ser verdadeiro E não mentiroso Eu participava De uma igreja Em Lisboa E me recordo Que todo o final Do culto Tínhamos um grupo De jovens Nós tínhamos um pastor Muito grosseiro Mal educado E inculto Mas era pastor E esse senhor Era cada culto Era um Era um fim do mundo E eu me recordo Terminávamos o culto E tinha uns jovens Mais antigos Que juntavam Todos os jovens Lá fora E todo mundo Começava a falar Mal do pastor Eu estava novo Na igreja Entrei Porque os bons Costumes São corrompidos Pelas más Conversações E eu me recordo Que um dia Estavam preparando Os alunos Para o seminário Para serem pastores E eu era um deles Que tinha sido separado E na hora E na hora em que o pastor Disse agora Eu vou orar Por todos os jovens Que foram separados Para o ministério E muitos daqueles jovens Faziam parte do grupo Dos mentirosos E fofoqueiros E eu pedi ao pastor A oração foi feita Na sala anterior A sala do pastor E eu disse Antes dele orar Disse ao pastor Eu precisava Fazer-lhe um pedido E confessar-lhe uma coisa Eu tenho sido Desonesto com o senhor Porque eu faço par De um grupo Que todo o final do culto Fala mal do senhor Peço-lhe perdão Eu quero ser um homem Verdadeiro Eu não quero mentir Eu venho no mundo De mentirosos A minha sociedade toda Todo mundo Que não tem Deus Não teme a Deus Mente E acha que é mentir É Mente Porque mente E aí Todo mundo mente E eu me recordo Que o pastor Olhou para mim chorando E disse Olha se eu fiz alguma coisa Que levou você A me criticar Peço-lhe perdão Também orou Choramos os dois Abraçamos E quando eu olhei Para trás Tinha uma fila de gente Para pedir perdão Para ser verdadeiro E honesto O primeiro defeito De caráter Que Deus mudou Na minha vida Foi a questão De ser verdadeiro E não mentiroso Meu amado Se eu te digo sim Você tem que Acreditar É sim Se eu te digo Não É não Eu não entro Em mentiras Há 38 anos Segunda coisa Que Deus mudou Na minha vida É coisa por coisa Foi a linguagem Porque irmãos No mundo Você se torna obsceno Você diz palavrão Você conta piada ímpia Deus teve que mudar A minha língua Porque os portugueses Têm um mau hábito De dizer muito palavrão Língua obscena Deus mudou A minha linguagem Depois Deus Começou a trabalhar Nas minhas ansiedades Nos meus medos Porque eu herdei De uma mãe Minha mãe muito ansiosa Cheia de medos Tomava calmante Eu conheci a minha mãe De criança Tomando calmante Deus trabalhou No meu caráter Me tornou Um homem verdadeiro Isso não aconteceu De um dia para o outro Eu comecei a perceber Que as minhas reações Iam sendo cuidadas E eu ia mudando Depois Deus cuidou Das ansiedades Dos medos Do domínio próprio Porque eu perdi As estribeiras Facilmente Tomou conta Dessa questão Do domínio próprio Trabalhou em mim Nas questões morais Nas questões De honestidade Tudo que poderia Me prejudicar Para ser um homem De Deus Hoje foi trabalhando Caso A caso E é verdade Na igreja mundial Quando eles se reúnem Os bispos Eles dizem assim O apóstolo Miguel Ângelo É sua excelência Porque ele não se corrompe Mas não me corrompo Mesmo Já foi me oferecido O fim do mundo Eu não me corrompi Eu hoje podia ser dono De canais de televisão Centenas de rádios Bastava que eu tivesse Dizendo sim Mas Deus trabalhou No meu caráter Amados Deus trabalhou Na minha vida Para ser verdadeiro Na minha linguagem Nas minhas ansiedades O meu domínio próprio Nas questões morais Nas questões de honestidade Deus trabalhou Segundo lugar É um aspecto De cada vez Segundo Foi uma vitória Diária Diariamente Eu percebia A língua vinha Já não queria mais Dizer palavrão Vinha uma situação Eu dizia Não, não quero participar Vinha uma questão De ansiedade Eu dizia Não, eu confio em Deus Amado Foi uma vitória diária Eu via No início Sabe aquela coisa Você fuma Depois deixa de fumar Exatamente Deus foi trabalhando Era uma vitória diária Por isso ele diz Em Mateus 6 O pão nosso De cada dia Deus foi trabalhando A cada dia Até que finalmente Diz o versículo 34 Portanto não vos inquieteis Que o dia da manhã O dia da manhã Terá os seus cuidados Basta a cada dia O seu mal Então Deus foi trabalhando Um aspecto De cada vez Na minha vida E eu não preciso De fazer nenhuma força Para ser verdadeiro Já foi transformado O meu caráter Então Cada dia Eu fui vencendo Uma fraqueza Porque essa questão Da mentira Do engano Do palavrão Do não ser verdadeiro Isto são fraquezas Que se herdam Das famílias Os defeitos As impurezas Do destempero O negativismo O medo Eu amadureci assim Vitória Diária Área Por área Eu posso estar aqui Hoje com a mão Sobre a Bíblia Amado E você tem Em quem acreditar Porque Deus fez Um trabalho Violento Na minha vida E aí eu passei A entender O terceiro ponto Que não era eu Que tinha que fazer Um esforço Mas era o poder De Deus Que me estava Capacitando Porque eu Se eu tentasse Por mim Eu não conseguiria E as vezes Eu entendia Eu não tenho Forças Para mudar Esta situação Porque olha Você para se olhar Num espelho E não ter vergonha De você dizer Eu sou honesto Sou verdadeiro Sou justo Sou um homem De Deus Amado Não é Psicanálise Que resolve Nem é Conselheiro Matrimonial Na Barra da Tijuca Que resolve O teu problema Dizem Filipenses 4 13 Tudo posso Naquele Que me fortalece Então não era O meu poder Então Amado Só ele pode Te fortalecer E tirar Essas coisas Que preciso De mudança Que as vezes Ferem tanto Um dia desse Eu estava conversando Com um casal Aqui na frente E o senhor Chegou e disse Apóstolo Ore por mim Porque eu brigo Demais com a minha esposa Um casal bonito Aqui Eu brigo demais Eu me disse Mas ela merece Não, não merece Ela é uma boa mulher Mas sabe As vezes eu perco O controle O meu temperamento A minha ira Eu quando acordo Já briguei com ela Sabe São coisas Que ferem Tanto as vezes Sabe o que O ciúme As vezes um casal Anda aos trancos E barrancos Por causa do ciúme E a pessoa diz Não, mas eu não tenho Ciúme de ninguém Mas se você olhar Você vai ver O que vai te acontecer Amado Isso não é de Deus Ciúme é a podridão Dos ossos Amado Quem tem ciúme É porque não confia No outro Se eu precisasse De entrar Todo dia No telefone Da minha mulher Eu não seria Um homem casado Então você tem que saber Então você tem que saber Tem que Pense assim Foque a sua vida Naquilo que você quer Não é aquilo Que você não quer Olha o que diz Filipenses 4 8 Tudo irmãos O que é verdadeiro Respeitável Justo Puro Amável De boa fama Se alguma virtude existe Se algum louvor existe Seja isso Que ocupa o vosso Pensamento Eu tenho que me focar Nas coisas boas E não nas más Eu não posso dizer assim Eu não quero fumar Você vai fumar Eu não quero comer tanto Porque a gordura faz mal Mata do coração Você come Você tem que dizer assim Eu quero ter uma boa saúde Eu quero ter forças Para vencer O que é que no fundo Isto significa Eu estou reprogramando A minha vida Eu estou transformando A minha forma de Pensar E eu lhe digo Nestes 10 minutos Memorize Versículos bíblicos Aplique-os na tua mente Senhor eu posso Todas as coisas Naquele que me fortalece Em todas as coisas Eu sou mais que vencedor Eu sou forte em Cristo Nenhuma condenação Sabe Amar Quando você começa A entender isto Você entende o amor de Deus O verdadeiro amor Lança fora o medo Você é nova criatura As coisas velhas Já Depois o outro foco Amado Fazer o bem Não apenas se sentir bem Você sabe Há gente que se sente bem Fumando droga Há gente que se sente bem Errando Paulo disse em Galatas 5,16 Digo porém Andai no Espírito Jamais satisfareis As concupiscências da carne A carne nos faz sentir mal O que que nos faz sentir bem A vida espiritual Nós temos que ter um envolvimento espiritual profundo Você tem que encontrar descanso para tua alma Aqui dentro da igreja No ensino pastoral Quinto lugar Eu tenho que focar Eu tenho que focar em pessoas que ajudam E não nos que prejudicam Ouça Más companhias corrompem Fique longe daqueles que querem te derrubar Eclesiastes 4 diz isto Olha só Melhor é ser em dois que um Porque tem melhor paga do seu trabalho Porque se caírem Um levanta o companheiro Ai porém do que estiver só Pois caindo não haverá quem o levante Também se dois dormirem juntos Eles se aquentarão Agora especialmente nestes dias de frio Mas um só corpo Quem o aquentará Se alguém quiser prevalecer contra um Os dois resistirão O cordão de três dobras Não quebra com facilidade Então Ouça amado As nossas relações interpessoais Têm que ser com pessoas cristãs E não com mundanas Pessoas que você precisa de confiar Pessoas que têm compromisso com Deus Não é pessoa que diz assim Domingo não vamos à igreja Vamos queimar uma carne Fuja dessa gente Essa gente vai lhe levar para o fundo do poço Essa gente que diz Eu não preciso de igreja Pois se Deus diz que criou a igreja Como é que o homem diz Não preciso da igreja Você estará se associando A quem te corrompe Provérbios 27 e 17 diz Com o ferro Como o ferro Com o ferro se afia Assim o homem é o seu amigo Então Amados Como é importante Você encontrar os amigos Aqui dentro da igreja Nós temos aqui Grupos corais Nós temos vários departamentos De igreja Nós estamos criando agora Um grupo de apoio Aos que estão de luto Irmãos Não é só fazer o funeral De uma pessoa familiar da igreja 72 horas após a morte Há um sofrimento muito grande Nós vamos ter um grupo Que vai à casa da pessoa Que vai levar um bolo Que vai ajudar a cozinhar Porque às vezes Morre uma pessoa de família A família se desestrutura toda E abandonam a igreja Porque acham que Deus é o culpado Deus é o culpado de tudo O apóstolo então Meu Deus O apóstolo é um inferno na minha vida Ele me ensinou umas coisas Que agora diz que Nós vamos fazer isto Quem teve perdas Quem passou por divórcio Quem fez escolhas egoístas Arrogantes Quem tem obsessão por álcool Por sexo ilícito Por drogas Por cigarro Nós temos aqui departamentos Que ajudam Com gente preparada Formada Capacitada por Deus Você não tem que procurar Ninguém desta terra Você tem que procurar A sua igreja Então Não negue mais Submeta-se a Jesus Só a vontade dele é perfeita Sua infinita sabedoria Lhe ajuda A não sofrer mais Efésios 2.10 diz isso Diz-se Nós somos feitura dele Criados em Cristo Jesus Para boas obras As quais Deus de antemão Preparou para que andássemos Nela Então seja humilde Para que o Senhor faça uma mudança No seu caráter Como Deus fez na minha vida E todos os dias Está fazendo em alguma área Porque senão Eu não suportaria viver Amado Filipenses 1.6 disse Estou plenamente sério Que aquele que começou A boa obra Em vós Há de completá-la Amado Jesus nos ama Ele nos perdoou Para sempre Nenhum poder Deste mundo Poderá mudar Um ser humano Totalmente Só Jesus Pode Descedentar A sede Verdadeira E dar uma nova Forma de viver Só Jesus Só Jesus Cristo Sabe Tem momentos em que Deus faz uma obra Você sabe A Bíblia fala De várias pessoas Que passaram Por grandes mudanças Fala de um rei Chamado Davi Que um dia Estava no seu castelo No seu palácio E viu uma mulher Tomar banho Uma mulher casada E ele se apaixonou Por ela Ela era a esposa De um comandante militar Botou o marido No fronte de guerra O marido morreu Urias E esta mulher Se tornou Amante do rei O rei engravidou E um dia Um profeta Foi ter com o rei E disse Rei Tem um homem Muito rico Que tinha muitos Cordeiros E muito gado E tinha na cidade Um homem Que só tinha um Cordeirinho Uma cordeirinha E ele pegou Essa cordeira Para ele Rei O que nós temos Que fazer com esse homem Diz o profeta E o rei disse Mata Ele disse Mas Este homem É você Ele precisava De uma grande Mudança de vida E se você ler Os salmos 32 38 E 51 Você vai ver Um homem Desesperadíssimo Ele disse Eu sinto Chagas Purulentas No meu corpo Os meus ossos Me doem Dia e noite Eu vivo Angustiado Os meus amigos Me abandonaram Ele se deparou Como se fosse Um homem Podre Mas não tinha Nenhum mal Ele era um homem Bonito Era lá dentro Que ele precisava De mudar Precisava de mudar A sua postura De rei Precisava de mudar A sua postura De seriedade A sua conduta O seu caráter Afinal Ele era filho De Jessé Mas ele tinha Uma postura Tinha uma fraqueza Ele se apaixonava Facilmente E ele disse Parece que todos Me abandonaram Eu tenho gemidos Dia e noite Eu sinto Cheiro mal No meu corpo Eu tenho Chagas Porulento Na realidade Tudo aquilo Eram os problemas Graves Emocionais Coisas que ele tinha Que mudar Afinal Era um rei Segundo o coração De Deus Não se permitia Um rei Segundo o coração De Deus Dizem os franceses La noblesse Oblige A nobreza Obriga Não se permitia Um rei de Israel Que tivesse uma amante Ele sofreu Ele disse Enquanto eu calei Os meus pecados Envelheceram Os ossos Pelos meus Constantes gemidos Mas no momento Em que eu te confessei No momento Em que eu disse Eu vou mudar Eu quero mudar Eu não vou aceitar Ser um rei Humilhado pela sociedade O filho dele Que nasceu Desse concubinato Morreu Ele jejuou Como na lei se fazia Mas ele disse Eu vou mudar Quando você diz Eu vou mudar É o Espírito Santo Que está trabalhando No coração Quando a pessoa diz Eu vou mudar Barbosa Ferreira É porque Deus Já está trabalhando No coração Da pessoa E ele muda Para melhor Ele muda Para que você E eu Não soframos mais Como é que eu poderia Ser um pastor Se Deus não trabalhasse Em tudo aquilo Que eu lhe falei Na minha vida Seria mais um Trapalhão Como tantos outros Estão aí Seria mais um Mercadejando a palavra Seria mais um Como tantos Estão aí Falsos Não é Gleias Tanta gente Que está aí Usando a fé E a fraqueza Das pessoas Seria mais um Mas graças a Deus Foi dia a dia Foco em cada área Que de repente Nasceu um novo homem Confiável Hoje eu sou um pastor Estou confiável Sem nenhuma hesitação Eu posso dizer Porque Deus mudou A minha vida E é isso que Deus quer Ele propôs Mudança Mudanças Ele propôs mudanças Que esta noite O Espírito de Deus Complete essa obra Na vida de todos nós Para que ninguém mais Tenha que sofrer Ninguém mais Tenha que dizer Puxa Entra ano Sai ano As coisas não andam Às vezes é um pecado oculto Às vezes é uma mentira Às vezes Sabe O ser humano Vai se adaptando E ocultando Só que Deus não Deus não permite Que ninguém oculte Nada dele Deus sonda o coração Eu posso esconder de você Você esconde de mim Mas não podemos esconder de Deus E Deus quer um povo santo Nesta terra Um povo justo Um povo que diga Esse aí É povo de Deus Amém Curve a sua cabeça Senhor Jesus Eu quero te louvar E te agradecer Senhor Porque esta noite Semeaste uma semente Maravilhosa Em cada coração Não só daqueles que estão aqui De forma presencial Mas também Daqueles que estão do outro lado Deus Aquela mulher Aquela esposa Que Deus está trabalhando agora Aquele marido Aqueles filhos Aqueles pais Que não darão mais desculpas Mas agora o Espírito Santo Já falou E quando Deus fala A palavra se cumpre Muito obrigado Deus Sérgio Costa Santos Velhas O velho homem Morreu Passou E tudo se fez novo Hoje temos o caráter de Deus Hoje somos a imagem e semelhança do Deus vivo E obrigado Porque tudo isso começou Através da tua vida Através da tua vida Tudo isso se dá pela palavra Senhor aprendida Sobre este altar Nós te damos graças Pai Obrigado E que a nossa vida Seja motivo de honra Seja motivo de louvor Seja motivo de glória Seja motivo de alegria Pai Para que outras vidas Possam ser transformadas E que vejam em nós O verdadeiro Cristo Nós declaramos Uma noite maravilhosa Nós profetizamos Pai Que nós sairemos daqui Totalmente transformados Renovados Porque assim a palavra de Deus Faz Quando cai como uma semente No coração do teu povo Ó Deus Que haja frutificação Que haja Senhor Brotamento Que haja produção De bons frutos Para que através Da nossa vida Possamos Seifar Possamos colher Coisas grandiosas Da parte de Deus Para as nossas vidas E que a tua graça Maravilhosa O teu eterno amor As doces consolações Do Espírito Santo Sejam com todos hoje E para sempre Assim nós oramos Assim nós confessamos E assim nós recebemos E a igreja vitoriosa A igreja perfeita Que crê e recebe Diga Amém E amém Vá em paz Vá feliz Creia que a mudança Deus operou na tua vida Diga para o seu irmão Temos o caráter de Cristo Diga para o seu irmão Obrigada Legenda Adriana Zanotto